E a XP lançou um investimento com uma das maiores rentabilidades da atualidade. Já imaginou você ganhar mais de 1,16% ao mês, o que dá 14% ao ano, sem risco algum? Pois é, é esse investimento que a XP está oferecendo. Mas e aí, quanto será que rende na prática esses 14% ao ano? E também, nesse vídeo, vamos descobrir todos os detalhes para você saber se esse investimento pode valer a pena para você. E já não é de agora que tanto corretoras como bancos digitais vêm lançando investimentos atrelados ao CDI, que rendem 200%, 300% do CDI. Mas agora, com essas constantes altas da taxa Selic, oferecer um bom investimento atrelado ao CDI fica um pouco arriscado. Por isso, você vai ver que vai virar moda agora lançar investimentos pré-fixados. Assim, eles garantem uma boa rentabilidade para o cliente e diminuem o risco dessas empresas. E o último grande lançamento de um CDB que chama a atenção é o CDB da XP Investimentos, que está oferecendo uma rentabilidade pré-fixada de 14% ao ano. Se considerarmos que até março de 2021, tínhamos uma Selic na casa dos 2% e poucos investimentos rendiam acima disso. Mas será que investir e ter esse rendimento de 14% ao ano é tão simples assim? Será que não tem nenhuma letra miúda ou algum asterisco aí? E tem sim. E nós vamos mostrar para você todos os detalhes. Mas antes disso, já me conta aqui. Você está inscrito no nosso canal? Verifica aí. Se não, já aproveita, se inscreve, ativa o sino das notificações e, é claro, já deixa o like nesse vídeo aqui. E primeiro vamos falar sobre o rendimento desse CDB da XP. Ele tem uma rentabilidade de 14% ao ano, o que equivale a 1,16% ao mês. Se considerarmos que é um investimento super conservador, é considerada essa uma ótima rentabilidade. Vamos então agora calcular o valor líquido que vai sobrar para você. Se você então investiu os R$10.000, deixar um ano, no final o valor bruto que você vai ter é de R$11.400. Precisamos retirar e deduzir os 17,5% de imposto de renda. Isso vai trazer um valor líquido para você de R$11.155 no final de um ano, o que equivale a aproximadamente R$96,25 por mês. Lembrando, isso se você investir R$10.000 e deixar ele até o vencimento. Então você vai ter um rendimento líquido aí de aproximadamente R$1.155 em um ano. E aqui fica outra pergunta. E se eu desejar ficar mais de um ano, eu posso ficar nesse CDB? E a resposta é que não. Todo investimento nesse CDB de 14% ao ano, ele vai ser resgatado no final dos 12 meses. Outro ponto muito importante é que esse CDB não possui liquidez diária. Ou seja, no momento que você aplicar o seu dinheiro nesse CDB da XP, você só vai ter acesso a ele no vencimento. E vale lembrar que o vencimento desse CDB é de 12 meses ou um ano. Então toda aplicação que você realizar nesse CDB, você só pode resgatar esse dinheiro novamente daqui a um ano. E sobre os valores. Tem algum valor mínimo ou máximo para investir nesse CDB? E a resposta é que tem sim. Você não pode aplicar, por exemplo, R$1 ou se você tem mais dinheiro, ir aplicar R$100 mil nesse CDB. O valor mínimo para você aplicar é de R$500 e o valor máximo é de R$10 mil. E qual o período que você pode investir nesse CDB da XP? Bom, o prazo inicial para você ingressar nesse CDB é de 6 do 12 de 2021 até 27 do 1 de 2022. Esse é o prazo, pelo menos inicial, repassado aí pela XP Investimentos. O que isso significa então? Que você vai ter em torno de um mês e meio, praticamente, para ingressar nesse CDB, né? E depois você tem que permanecer nele por um ano. Pois como o Clayton explicou, ele possui um ano de prazo de vencimento. E agora vamos às letras miúdas. E são letras miúdas mesmo. Como você pode estar vendo aí na imagem disponibilizada no site da XP. E será que qualquer pessoa pode investir nesse CDB de 14% ao ano? E é claro que não. Essa é mais uma jogada de marketing aí que as corretoras vêm fazendo para trazer novos clientes para a corretora ou também ativar clientes que já faziam um bom tempo aí que não mexiam na corretora. Então tem três pontos para que você possa participar desse CDB da XP aí. O primeiro deles é se você for um usuário novo. Se for a primeira vez que você for abrir conta na corretora da XP. O segundo é que se alguma vez você abriu conta na corretora, na XP, e nunca mandou dinheiro para lá, você também vai poder utilizar esse CDB. E o terceiro ponto é que se você, por exemplo, alguma vez já utilizou a XP, tinha dinheiro lá, mas atualmente não tem nenhum recurso dentro da XP e faz mais de 60 dias que você não movimenta a sua conta, então você também vai poder utilizar esse CDB aí de 14% ao ano. Ou seja, você vai poder fazer um investimento nesse CDB aí. Então como comentamos, né pessoal, esse CDB tem a principal função aí de trazer novos clientes para a XP ou de ativar aqueles clientes lá que estão sem movimentar a conta aí há mais de dois meses. Mas e aí, tem algo errado de você investir nesse CDB? E é claro que não, né pessoal. É uma boa rentabilidade, é seguro e pode te ajudar aí a alcançar teus objetivos de curto prazo. E o único detalhe aqui que você tem que prestar atenção é que quando você investir nesse CDB, você só vai ter acesso a esse dinheiro no vencimento. E o vencimento é em 12 meses ou um ano. Então lembra, independente de você investir 500 reais ou 10 mil reais, você só terá acesso a esse dinheiro 12 meses após a aplicação que você realizar. E se para você não tem problema em esperar esses 12 meses pelo seu dinheiro e você vai aplicar até o valor de 10 mil reais, sim, esse CDB pode ser uma boa opção para você. E vale lembrar que esses ótimos investimentos, normalmente eles só são oferecidos para os novos clientes, né? Que é uma jogada de marketing para atrair e para crescer o número de correntistas das corretoras. Depois que você já é um velho cliente ou que você realizou essa aplicação inicial, depois desse período, você vai ter que reaplicar esse dinheiro nos investimentos disponíveis na corretora, que normalmente não são tão bons como esses investimentos iniciais, que é como aqueles investimentos iscas, né? Podemos falar assim, para chamar novos investidores. Isso mesmo. E até se falando da rentabilidade, é uma boa rentabilidade, sim, né? O que você deve analisar é que é isso, que é para clientes novos e clientes que estão aí inativos na corretora. E também tem esse prazo de vencimento aí de um ano. Então, você tem que estar bem atento a isso. Colocou o dinheiro lá, por um ano não tira mais. É isso aí. E conta aqui, você gostou desse CDB de 14% ao ano? Você achou ele um bom investimento? Deixe aqui nos comentários. E claro, lembra de deixar o like, se inscrever no canal e lembra que aqui do lado tem vídeos recomendados para você continuar aprendendo aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.